Tudo isso aí galera, tudo isso aí é o que a gente vive, é o que a gente passa na estrada. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Apoio Galera, não sabe se está rio aqui E aí, galera! Vocês viram aí? Vocês viram? Vocês gostaram? O que vocês acham? Tudo isso aí, galera, tudo isso aí é o que a gente vive, é o que a gente passa na estrada e tudo isso é um momento lindo, tudo isso é um momento bacana, é um momento maravilhoso, é um momento prazeroso, é um momento emocionante da profissão, entendeu galera? E tudo isso eu escolhi, tudo isso um dia eu pedi, eu pedi a Deus que me fizesse chofer de caminhão, eu sou um chofer de caminhão, não por opção, eu sou um chofer de caminhão né? De amor à profissão, de paixão, pode ter certeza disso, galera? Então eu fiz esse vídeo pra vocês aí, né? hoje, hoje 5 de agosto de 2019, 5 de agosto de 2019 se completa 38 anos que o Carlinhos nasceu, e o Carlinhos veio, não sei se eu vou conseguir fazer o vídeo, vou colocar aqui, assim, assim, então 38 anos que eu me completo hoje, 5 de agosto de 2019, e quando eu já fui gerado, eu nasci pra ser chofer, eu nasci pra ser caminhoneiro, então galera, eu digo a todos vocês, por isso que quando eu gravo a vocês e digo a vocês, venham por amor, venham por paixão, não venham por dinheiro, né? É lógico que eu não vou ser um cara dizer que eu não preciso de dinheiro, é lógico que eu preciso, eu tenho que trabalhar pra me sobreviver, eu tenho que trabalhar pra me poder manter a minha família, eu, as coisas, né? É lógico que o caminhão tem que dar um retorno, mas eu falo que venha por amor, venha fazer tudo isso, venha fazer essa profissão, venha exercer essa profissão, Coloque amor no teu coração, quando as coisas dê errado, não murmure, quando as coisas não dê certo, não desanime, quando as coisas não acontecer, não pense em parar, pense em persistir, nunca desistir, Eu, como eu digo a vocês, sempre, e venho passeando, lutando, batalhando, e até hoje, eu nunca desisti, nunca desisti, eu prego pra vocês um pouco de realidade, mostro o que é verdade, o que é mentira, o que o caminhão dá, o que o caminhão não dá, como que o caminhão é, então, hoje eu vou mostrar pra vocês aí, Esse lado lindo que foi durante um ano, né? O que eu passei por várias cidades, por vários lugares, por vários estados, foram vários quilômetros percorridos, Várias cargas entregues, né? Várias horários concedidos, todos eles abençoados, né? Todos eles com sorriso no rosto, Eu te garanto que todos esses momentos aí, que vocês viram, todos os meus horários, todas as minhas cargas, eu às vezes encho os olhos de águas, porque é muito emocionante, tá? É você ganhar de presente a vida, a saúde, é isso que eu peço a Deus, eu não almejo riqueza, eu não almejo no meu aniversário hoje, é, eu almejo o meu sonho, é saúde, pra mim, pra minha família, Pra minha esposa, pro meu filho, pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã, e pras pessoas, pros amigos, eu almejo paz, né? Sabe por quê? Porque o resto, nós corremos atrás, do seu sonho, você corre atrás, do seu sonho, você batalha por ele, do seu sonho, você luta por ele, né? Do seu sonho, você não desiste dele, do seu sonho, você insiste nele e realiza. E eu hoje me sinto realizado, profissionalmente realizado, como ser humano, né? Eu tenho uma admiração muito grande, né? E, como que eu digo, tenho um orgulho muito grande por ser chofer de caminhão. Qual a outra profissão vai te proporcionar todos esses momentos que vocês viram aí? Fala, né? Fala, fala pra mim. Eu agora parei ali, né? Um cara parou, é, um abraço pra você aí, não perguntei seu nome, ele é contador, e ele parou, e pedi pra tirar uma foto, eu tirei, né? E eu vim a pensar, o cara é contador, né? E ele não tá feliz profissionalmente, às vezes, assiste os vídeos meus, e queria estar no meu lugar. É muita gente que queria estar aqui no meu lugar, é muita gente que tá no meu lugar, tem o que fazer, e às vezes não faz. Às vezes, tá na profissão, é caminhoneiro, é chofer, e não é feliz, queria ser outra coisa. Às vezes, veio por obrigação, às vezes, veio pra profissão por não ter outra opção. Eu não, eu vim por opção, eu vim por amor, falei errado aí, eu não vim por opção, eu vim porque eu quis, eu vim porque eu lutei, eu vim porque eu quis ser chofer de caminhão. Porque em tudo que você quiser na sua vida, em tudo que você imagina fazer, se eu, eu tenho certeza pra vocês, se eu quisesse ter sido um engenheiro, se eu quisesse ter sido um médico, Se eu quisesse ter sido um empresário, sei lá o que for, eu teria corrido atrás, estaria correndo atrás, estaria batalhando, lutando, buscando com todas as minhas forças, Em primeiro lugar, pedindo a Deus, né, que é o único, né, Senhor e Salvador, que nos pode proporcionar tudo isso. Mas não, quando eu era pequeno, né, às vezes muitos na escola falavam, tu é doido de ser chofer? Professor me falavam, meu filho, não vai ser chofer, vai ser outra coisa, chofer de caminhão não dá futuro. Pode ser que não, eu acho que sim. Então, eu escolhi ser essa, sabe por quê? Porque essa ia me trazer sorriso no rosto. Essa, essa profissão, ia me fazer tudo isso que vocês viram, que um dia eu sonhei, um dia eu batalhei, um dia eu lutei, e hoje eu conquistei. Tudo isso porque eu nunca desisti, tudo isso porque eu persisti e venho persistindo até hoje. Eu quero muito mais, eu quero que Deus me abençoe a cada dia, poder rodar, né, por isso que eu tô te falando pra vocês que eu quero muito mais. Eu quero muito mais saúde, eu quero muito mais idade, eu quero muito mais força, eu quero muito mais amizade, eu quero muito mais conhecer várias cidades, Eu quero muito mais conhecer várias capitais, né, eu quero muito mais fazer os meus horários, eu quero muito mais entregar a minha carga, onde ela for com responsabilidade, pra onde ela for, seja pro sul ou pro norte, né. O importante é que eu vou estar fazendo isso, com certeza, a todos vocês, eu digo, com certeza, eu irei estar fazendo isso, com muito amor, com muita dedicação, com muita responsabilidade. Falou galera, eu fiz esse vídeo hoje pra agradecer a todos vocês que me acompanham, que torcem por mim, que acreditam em mim, que me elogiam, que dão o like, né, que deixem o seu comentário, né, Que tá cada dia torcendo por mim, e que tá aí do outro lado um dia querendo fazer isso, né, e aqueles que já não fazem isso mais, que tá ali ficando só na saudade, né, Aqueles que às vezes, né, fala sua profissão de novo no comentário, né, todo mundo, eu sei que eu achei que era só pessoas de caminhoneiro, pessoas que sonhavam em ser chofé, que assistiam os meus vídeos, Mas não, né, pelo que eu tô vendo hoje, né, no país, pelo onde eu ando, eu vejo que não é só isso, né, várias pessoas, em vários ramos, em várias profissões, estão assistindo o vídeo, E isso me cativa cada dia mais, me incentiva cada dia mais, e ter orgulho de ser um chofé de caminhão. Falou, galera, fica com Deus, muito obrigado, obrigado a Deus, obrigado a minha mãe, por ter me feito, por me ter colocado ao mundo, E obrigado a Deus por me dar saúde, por estar aqui no tapetão, parei aqui pra gravar pra vocês, né, Obrigado Deus pelos meus 38 anos de idade, e que venham mais 38, como eu disse no vídeo, eu quero muito mais, eu quero idade, eu quero trabalhar, Eu quero vencer, eu quero lutar e conseguir os meus objetivos. Um abraço aí, ó, e fica com Deus, e tudo de bom! E aí